Morreu nesse dia 27 de março de 2020, vítima da pandemia do coronavírus, o cartunista e artista plástico Daniel Azulay, de 72 anos, que já há algum tempo lutava contra uma leucemia e acabou por contrair o coronavírus, segundo informações de parentes e de sua página oficial. Nós da TV Cívica lamentamos profundamente a perda deste grande artista. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Não, aqui fora o bombeiro ainda não acertou não, mas, deixa eu ver, aqui, ó, aqui, ó, aqui, e olha, já apareceu o braço dele, já sei, será que é enfermeiro? Bem, você em casa, já sei, aqui o braço, onde é o braço? Aqui, 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 já dá para adivinhar? Será que ele é... Hum? Isso, hum, marquineiro não é, marquineiro também não é. Será que é um aviador? Não, aviador também não é. Motorista de ônibus. Será que é um jornaleiro? Puxa, ele está sorridente. Música Roda, 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 bicicleta, bicicleta, roda, roda, desfazendo tudo ao doce que o tempo...